O Livre Arbítrio é uma bênção que o mundo espiritual que Deus nos concede a todos nós, porque se nós não tivéssemos o Livre Arbítrio, seríamos escravos de um sistema ou escravos de uma própria origem. O nosso Livre Arbítrio são as asas de evolução que a responsabilidade que sempre tomamos cabe a nós. Então, o Livre Arbítrio é uma bênção, mas nos dá muita responsabilidade. Ele é total ou ele é limitado? Quando nós extrapolamos os direitos do próximo, ele é limitado. Quando o prejuízo altera ou uma coletividade, ou uma família, ou altera exatamente aquilo que nós não podemos extrapolar, Deus corta as nossas asas. Então, o mundo espiritual tem respeito ao nosso Livre Arbítrio. É exatamente, como não é uma lei nossa, mas é uma lei do mundo espiritual, ele tem suas limitações. E este é o nosso perigo, saber quais são as limitações do nosso Livre Arbítrio. Qual o papel da nossa vontade no direcionamento das nossas escolhas? As nossas escolhas é o principal da nossa vida. É por isso que é muito importante os instrutores em nossa vida. Se nós não tivermos instrutores que direcionem as nossas escolhas, respeitando o Livre Arbítrio, é exatamente isto que faz com que o mérito da escolha seja nosso. Porque, veja, quando você está escravizado a este mentor, a responsabilidade de acertos ou erros é do mentor, relativamente. Mas nós poderíamos dizer, eu não tive culpa. É exatamente, você vai se escorar na culpa do outro. Mas as nossas escolhas, elas são nossas, devem ser nossas. Mas, quem deixa uma criança escolher o que ela pode fazer? Se ela quiser pôr o dedo no fogão, o responsável por ela vai deixar? Se ela quiser ultrapassar o limite da sua capacidade, o pai ou o responsável devem deixar? Não. Ela quer fazer, é uma escolha dela. Mas o responsável não permite que ela faça. Então, é exatamente que o mundo espiritual, nós temos o Livre Arbítrio. Mas, quando ultrapassamos esse Livre Arbítrio, o mundo espiritual chega. Porque o direito do próximo também começa do seu termina. E as nossas escolhas desde a infância são muito importantes. Mas tem a importância daquele, da responsabilidade desta criança. A educação, por exemplo, ela dá responsabilidade do Livre Arbítrio ao aluno. A saúde dá a responsabilidade do doente. Então, o Livre Arbítrio é uma coisa que, desde criança, você deve aprender a respeitar e fazer uso dela. Paulo dizia, tudo posso, mas nem tudo me convém. O pai não pode assumir o Livre Arbítrio deste filho, mas o filho tem direito a escolhas. Por que cometemos tantos enganos nas nossas escolhas? Porque você se compromete a tomar uma diretriz no mundo espiritual antes de reencarnar. Mas, quando você chega à Terra, os prazeres da Terra, a liberdade das escolhas, sem educação e sem responsabilidade, dá as asas a um voo sem capacidade. Então, se a lei do Livre Arbítrio é uma bênção, também pode se arvorar, dentro das nossas escolhas, exatamente num erro para as próximas reencarnações. Porque a liberdade, ela está relacionada ao nosso Livre Arbítrio. Então, esse é o perigo. Agora, chegamos à Terra, a pessoa só quer viver de prazeres e sem responsabilidades e ela não vai crescer, porque ela tem exatamente a liberdade com o Livre Arbítrio para que ela cresça. Não é o pai que vai monitorar a vida inteira, não é o professor a vida inteira, não é o amigo, sou eu, tenho que ser eu. Então, quando a lei de liberdade nos deu também na Terra, isso nos deu também isso. Vai, mas você vai voar com suas asas. E aqui na Terra, os prazeres da Terra faz com que nós fiquemos cegos. Então, entre a responsabilidade e o prazer, que é viver de prazer e a responsabilidade. Ninguém reencarna na Terra para viver de prazer. O prazer, naturalmente, é do corpo. Então, eu tenho prazer, eu vou fumar, eu vou tomar droga, eu vou beber, eu vou comer demais, eu vou gastar o que não posso. Esse é as tentações da Terra, é os prazeres da carne. Então, a Terra dá isto. É o nosso testemunho. São nossas escolhas. Você pode, mas ficou bem? A responsabilidade das escolhas é a mesma para os mais experientes e os menos adiantados? A responsabilidade das escolhas é para todos nós. Agora, o testemunho de escolha é muito importante, porque muitas vezes a gente diz, você escolheu viver assim? Se você escolheu, a responsabilidade é sua. A responsabilidade não é dos seus progenitores, dos seus professores, é na profissão, é na vida, enfim. Então, você vai ter esta responsabilidade. E muitas vezes a pessoa está sendo observada a que ponto você tem maturidade para escolhas. É por isso que a sociedade tem responsabilidade quando o político que faz as leis ou os juízes ou toda pessoa de uma autoridade maior, ela faz a diretriz de lei. Porque a lei muitas vezes te proíbe aquilo que você deseja fazer e não te convém. Veja a responsabilidade também da escolha na profissão. As escolhas na profissão são sempre importantes na educação, na saúde, nas legislações. O juiz, por exemplo, tem uma responsabilidade na sua sentença profunda, porque ele dá aqui na terra. Mas o mundo espiritual pode lhe cobrar se a escolha da sentença for indigna. Então, as escolhas na profissão são importantes, nas uniões são importantes, na religião são importantes, sempre são muito importantes. Em que as informações do Espiritismo auxiliam para que possamos escolher melhor? No esclarecimento, quando a gente conhece a doutrina espírita, conhece, eu digo, não quando é superficial, porque acredita na reencarnação, ou porque acredita que os mortos podem comunicar-se, mas quando ela conhece o Espiritismo e estuda as obras de Kardec, vai aprender nas leis morais exatamente isto. O Espiritismo esclarece e nos dá responsabilidade. Isto que é importante, porque quando você é esclarecido e você faz, você cresce, mas quando você é esclarecido e não faz, você assume uma responsabilidade maior. Então, ser espírita é aprender a maneira como você pode crescer conhecendo a doutrina e suas leis. Podemos mudar o rumo dos acontecimentos na nossa vida pelas nossas escolhas. Sem dúvida, o rumo dos acontecimentos na vida, você os muda seguindo nossas escolhas. Você precisa estar equilibrado, consciente e saber bem o que é o bem e o mal. Sentir se você tem tendência para o mal ou para o bem. Até que ponto você faz uso das fraquezas da Terra ou da espiritualidade maior? Aqui estamos aqui, na Terra. Se você não tiver essa consciência, será que você vem só para se alimentar e gozar dos prazeres que a Terra pode te oferecer? Nós seríamos praticamente animais irracionais. E nossas escolhas dependem do nosso bom raciocínio. Saber escolher um companheiro para viver com ele. Saber escolher uma profissão. Saber escolher nossos alimentos. Saber escolher nossos caminhos. E desde a infância, a criança precisa aprender. Não faça isso que isso te faz mal. Não pode comer absurdamente só o que gosta. Não pode viver como um animal irracional. Porque nós temos racionais. Mas também temos consciência. E o tamanho da nossa consciência, nós poderíamos medir segundo a nossa responsabilidade de escolhas. Qual é uma consciência? Que tamanho tem? Que peso tem a de uma pessoa que vive na vida sem responsabilidade? Muito pequena. Muito pequena. Então, as nossas escolhas são muito importantes. E nós não podemos atribuí-las assim. Bom, eu quero fazer isto, fulano é que é responsável. Nós temos que amadurecer espiritualmente. O que acontece quando o encarnado escolhe não cumprir uma tarefa a qual eu estava destinado? Ele é anotado no mundo espiritual porque ele se responsabilizou na Terra. E muitas vezes, sem saber, já no mundo espiritual. Eu venho, reencarno com a permissão de estar tentado a isto ou impulsionado a fazer aquilo. Qual é a minha tendência? É como uma balança neste universo. A tendência para o mal ou a escolha para o bem? A tendência para a responsabilidade e usar do livre-arbítio, mas respeitando as normas ou viver no mundo sem responsabilidade nenhuma? Escolha. Nós não encarnamos para viver como animais aqui na Terra, mas como criaturas racionais. E a razão está ligada à nossa escolha. Por que nossos mentores permitem que nos enganemos nas nossas escolhas? O livre-arbítrio, a sua fraqueza é maior. Você quer uma escolha que te convém, mas não a que você precisaria ter para crescer. É igual que a gula. Você quer comer, mas se você não pode comer certos alimentos, não deve, porque se comer vai adoecer. Então, exatamente, a escolha também está limitada aos nossos mentores. Como o nosso passado interfere nas nossas decisões atuais? Nas nossas fraquezas. Chegando aqui na Terra, quase sempre o nosso passado vai dizer, eu teria vontade de viver assim, mas será que é o melhor? Não posso. Então, é como se nós, ao reencarnarmos, tivesse uma tabela daquilo que devo e aquilo que não devo porque errei no passado. Então, aquilo que eu devo é a campainha da escolha. Ela toca. E a tendência pode ser sufocada ou não. Então, o passado fala alto. Deus perdoa nossas escolhas erradas? Deus perdoa sempre. Nos dá oportunidade. Qual é a oportunidade? Vai e não peques mais. Então, a reencarnação é exatamente isso. Mas para não errar, você tem que se esclarecer. Ser uma pessoa esclarecida. Não ser sempre dependente daqueles que muitas vezes podem te usar nas escolhas. Então, isso é muito importante. E aqui na Terra, o que mais nos usa para escolha é o dinheiro, o prazer e aquilo que o Espírito se acomoda. Ociosidade. Nós reencarnamos para não sermos ociosos. Nós reencarnamos para crescermos. Então, esse crescimento nas escolhas é importante. Como dissemos, se você tem uma escolha errada, você não cresce. Ao contrário, você se chafurdua. Você se aprofunda muitas vezes no erro. A escolha na Terra é como aquilo posso e aquilo não devo, que disse Paulo. Qual a diferença entre prova e expiação como consequência das nossas escolhas? Muita gente fala assim, ah, mas é prova minha. Eu me casei com o homem errado e tenho que sofrer porque é minha prova. Não, mas você muitas vezes escolheu errado. Ou então, não, mas eu tive prova sim porque meus pais não me educaram. Mas a gente vê que há muitas flores maravilhosas que nascem no lodo. Então, dizer que você não pode crescer porque a sua prova é de você ficar atolado, não. porque qualquer coisa na Terra ela tem que ser útil. Tudo é útil na Terra. Tudo. Então, se você se atola, a culpa não é da Terra. É sempre nós. Já estamos preparados para escolher entre o bem e o mal? Quem estuda a doutrina espírita se prepara. Por isso que ela nos dá uma responsabilidade imensa. Quando a gente vê leis morais, a gente fica perguntando assim, lê e estuda, analisa. Meu Deus, a doutrina espírita nos dá uma responsabilidade tão grande. Não é criticar os outros, é fazer melhor. porque muita gente pensa que a doutrina espírita é melhor do que outras religiões. A doutrina espírita nos dá o livre-arbítrio para criticar os nossos antecedentes, aqueles que nos antecederam. Não. É para fazer melhor. O que você faz melhor do que aquele que já fez alguma coisa? É responsabilidade. muita gente critica muito bem, mas não faz nada em qualquer coisa. Na religião, no casamento, na literatura, no conhecimento, na política, como critica, só que não faz nada. Para finalizar, por que é tão difícil acordar para a realidade? É difícil, mas não é impossível, desde que você não queira viver só de prazer. Os espíritos evoluídos dizem, se você quiser aparecer, apareça no trabalho. Se você quiser crescer, cresça no trabalho. se você quiser tiver alguma objeção ao próximo, se examine se o teu trabalho é de crítica ou de frutos. Aí, nós cresceremos. As nossas escolhas é a peça importante aqui na Terra. Até a próxima, se Deus quiser. Música Música Legenda Adriana Zanotto